Salve, salve! Oi, galera! E aí, tudo de boa? Vamos lá no quadro, já começou o nosso resumão aí, vamos lá no quadro, ver o que a gente tem. Gostaram aí da aula? É uma grande reflexão, né? Falar sobre meio ambiente, sobre desenvolvimento sustentável, é uma grande reflexão que a gente tem que realmente fazer, beleza? A natureza, ela exige tempo para se recuperar e os recursos, a maioria deles, não se renovam, ok? Não se renovam, beleza? Então, tudo começa com a revolução industrial, olha aqui, a produção industrial se enraizou na sociedade capitalista, a ideia de natureza como fornecedora de recursos, visto como bens que podem ser explorados a fim de gerar riqueza e lucro. Fizemos uma abordagem dizendo um pouco da nossa evolução, que essa evolução chegou ao ponto de agora estarmos fortes o suficiente para acabar com o nosso planeta, beleza? Beleza? As indústrias contaminam o ar com a fumaça da sua atividade, essas indústrias geralmente trabalham 24 horas. Ah, professor, mas tem umas que fecham, beleza, mas tem outra que está ligada, beleza? Então, ah, professor, mas aqui já é de noite, está todo mundo descansando, beleza, e do outro lado do mundo? Nós estamos falando de um contexto global, ok? Do que nós estamos fazendo com o nosso planeta, não está relacionado só aqui em Rondônia, só aí na sua localidade, é a nível planeta, ok? Então, essas emissões aumentam a concentração de CO2, contribuindo para o aquecimento global. E aqui está o desmatamento de florestas nos 10 países que mais devastaram em 2019. O Brasil, infelizmente, está encabeçando este ranking, ok? Depois, Congo, Indonésia, Bolívia, Peru, Malásia, Colômbia, Laos, México, Camboja. E aí a gente precisa desenvolver esse camarada aí, a gente precisa enraizar na nossa mente, na nossa consciência, inclusive passando pela questão ética, o desenvolvimento sustentável, ok? Que a gente relaciona ele à qualidade das coisas e não à quantidade, ok? A gente quer que a gente reduza a utilização de matéria-prima e isso vai fazer com que o mundo se torne mais sustentável, ok? Reduza o consumo de produtos e isso também vai tornar o mundo mais sustentável. Só que tudo isso implica em mudanças nos padrões de consumo e do nível de conscientização, beleza? E a sociedade do consumo, ela é resultado lá do início da Revolução Industrial, como eu falei para vocês. Essa sociedade do consumo, hoje, nós temos mais do que a Revolução Industrial. Nós temos vários tipos de revoluções, inclusive tecnológica. Essa revolução tecnológica faz também que a gente seja consumista das coisas e a gente tem hoje uma grande variada oferta de produtos e, obviamente, a questão da alienação. O marketing fazendo com que a gente consuma cada vez mais o produto, mesmo que você não tenha nem a consciência e nem a necessidade de ter aquilo, ok? Esta imagem é muito reflexiva e eu boto uma grande interrogação em cima dela, beleza? A oferta é maior do que a procura, o que implica em recursos com estratégia de marketing para escoar essa produção, ou seja, você não tem essa necessidade, mas o marketing faz com que você procure uma necessidade que talvez você nem tenha. E aí a gente entra na onda do consumismo, beleza? E aí a gente fecha esse resumo falando para vocês que cerca de 86% do consumo do planeta Terra está na mão dos 20% dos países mais ricos, enquanto 80% dos pobres consomem 14% do restante. Meu iPhone está tocando e o menininho passando fome lá na África. Meu iPhone está tocando. Então, a gente tem que ver, rever, às vezes dá vontade até de reinventar uma nova forma de viver, porque realmente a gente tem uma consequência muito grande dessa devastação. Apenas uma imagem de devastação da floresta, mas pode ser outras imagens que poderiam ter aí, poderia ser um garimpo a céu aberto, como lá em Ariquemes, ou lá no Pará. Enfim, essa é a aula de hoje que a gente quer que as pessoas tenham um maior nível de consciência e de sensibilidade de perceber a natureza como sendo um organismo vivo e que necessita se recuperar. Beleza? Você tem aí uma atividade. Daqui a pouco a gente volta aí, só para ver realmente que você acertou tudo, beleza? Faz aí, daqui a pouco a gente volta. Tchau! E aí, galera! Suave na nave? De boa? Todo mundo aí tranquilão? Claro que sim, né? Atividade de boa, suave, todo mundo na tranquilidade. Um assunto que você conhece e domina, com certeza, é porque você vivencia aí perto disso que a gente está falando na aula, beleza? E você tem mais do que o conhecimento, você tem a vivência. Olha só que interessante. Então, vamos lá. Vê se todo mundo gabaritou. Vamos lá no quadro, meu diretor? Questão 1. As florestas tropicais têm uma enorme biodiversidade e, por isso, possuem um valor incalculável. Muitas espécies, hoje, ainda desconhecidas da sociedade urbana industrial, podem vir a ser solução para a cura de doenças e poderão ser usadas na alimentação ou como matérias primas. Com o desmatamento, há o risco de essas espécies serem destruídas antes mesmo de serem descobertas e estudadas. A primeira consequência do desmatamento é A, o aquecimento global. P, diminuição das chuvas, C, comprometimento da biodiversidade, T, poluição dos recursos hídricos e, letra E, disseminação de patógenos. Então, a gente tem aí, o aluno acertou, eu tenho certeza que ele sabe que tem a ver com isso aqui, o comprometimento da biodiversidade, porque, quando você desmata, você está tirando o habitat de insetos, de animais que estão nas árvores, que estão no solo, que estão em cima de outras plantas, beleza? Produtos da natureza que ainda nem sequer foram descobertos, que podem ser usados na indústria da farmacêutica ou, então, na medicina. Beleza? Tenho certeza que todo mundo acertou. Vamos para a próxima? Questão 2. Assinale a alternativa que melhor retrata a ideia transmitida no cartoon de Scott Willis, traduzido para o português. Ei, amigo, precisamos dessa árvore aí para nos proteger do efeito estufa. Olha só. Que interessante. Aqui está um cidadão com o jeguinho dele ali do lado. De boa ele está ali, ia devastar a floresta. Aí chega um senhor de óculos escuro, gordo, ou seja, consome muito. Essa que é a ideia, tá? Que come muito, tal, exageradamente, porque está falando que são os países ricos, tá? Isso não tem a ver nada com dizer que uma pessoa gorda é magra, não. Ele está fazendo uma crítica aos países desenvolvidos, ok? E ele está num carro, que é um carrão, que inclusive um carro desse tem um motor grande, consome muito. E olha aqui, a fumaça saindo. E aí ele diz aí, ei, amigo, precisamos dessa árvore para nos proteger do efeito estufa. Ele mesmo está fazendo aqui o efeito estufa, jogando CO2 na atmosfera. Então, vamos ver o que aqui pede aí a questão, né? Assinale a alternativa que melhor retrata a ideia transmitida aqui nesta imagem. Ah, a consciência ambiental cresceu bastante nas últimas décadas, especialmente nos países subdesenvolvidos, em função dos perigos ocasionados pelo efeito estufa. B. Os países desenvolvidos culpam os desmatamentos pelos problemas ambientais e negligenciam os danos ocasionados pelo seu elevado padrão de vida. C. O automóvel particular é o grande culpado pelos desmatamentos que ocorrem nas florestas tropicais do planeta Terra. D. A falta de consciência ambiental nos países subdesenvolvidos leva a desmatamentos ocasionados por populações pobres e famintas. Letra E. Tanto os países desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos têm a mesma percepção a respeito dos problemas ambientais, em particular, sobre o efeito estufa. Não, não. Ali tratava-se de alguém do país subdesenvolvido que estava desmatando, às vezes sem a consciência. E a percepção daquele senhor gordo, que é o de país desenvolvido, num carrão, talvez não tenha a percepção de que ele também está causando efeito estufa. Então, está fora. A falta de consciência ambiental nos países subdesenvolvidos, verdade, leva a desmatamentos ocasionados por populações pobres e famintas. Não, não necessariamente é a população pobre e faminta que faz. Às vezes é um grande latifundiário. Beleza? Então, não vai ser a letra D. Letra C. O automóvel é o grande culpado. Não, já não tem nada a ver com isso aí. A consciência cresceu bastante nas últimas décadas, especialmente nos países subdesenvolvidos. Não, não cresceu. Então, só pode ser a B. Os países desenvolvidos culpam os desmatamentos pelos problemas ambientais e negligenciam os danos ocasionados, provocados pelo padrão de vida deles. Beleza? Beleza, galera. Então, vou botar aqui um verdinho, que eu tenho certeza que todo mundo acertou. Parabéns a todos. Vamos lá. Questão 3. Ao final do milênio, tem-se registrado problemas ambientais de tal ordem que a humanidade começa a questionar o comprometimento da vida no planeta. Nos próximos séculos, países do Norte e do Sul concordam quanto à estratégia do desenvolvimento sustentável, ainda que discordem sobre a responsabilidade de cada parte na degradação do meio ambiente. A estratégia do desenvolvimento sustentável é inspirada pela ideia de que, opa, professora, essa daí foi mamão com açúcar. Beleza, vamos lá, então. O Norte sustentará o desenvolvimento do Sul? B. O Norte sustentará a preservação ambiental do Sul? C. Norte e Sul sustentarão seus próprios desenvolvimentos? D. O Sul admite que só haverá desenvolvimento se houver comprometimento ambiental. Letra E. Norte e Sul precisam sustentar seus desenvolvimentos sem comprometer as gerações futuras. Olha só que interessante. Volto aqui com vocês, só para relembrá-los, que aquele Norte e Sul, se você não anotou, anote aí. Norte, países desenvolvidos. Sul, países subdesenvolvidos. Quando eles não falarem nada na questão. Beleza? E aí, quando se tratar dessas questões globais, Norte e Sul, anote aí. Norte é o país desenvolvido. Sul, subdesenvolvido. Beleza? Fica a dica do professor Jorge. Anote isso aí que você não pode perder isso de linha de raciocínio. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, sem mais delongas, obviamente que ambos precisam sustentar seu desenvolvimento sem comprometer as gerações futuras. Professor, acertei. Parabéns. Essa aqui eu tenho certeza que todo mundo aí, ó. Foi show. Questão 4. O mapa a seguir destaca as áreas mais atingidas por desmatamentos, ressaltando a ocorrência do fenômeno nas áreas periféricas da Amazônia Legal. A área mais atingida pelo desmatamento está rachurada aqui, ó. Beleza? Olha só, Rondônia. Toda a Amazônia, praticamente, né? Vamos lá. Explique por que o desmatamento ocorre nessas áreas, destacando o tipo de vegetação dominante e o processo de ocupação econômica. Analise as proposições a seguir. Um, a conservação é atualmente definida como a utilização racional do meio ambiente, a fim de conseguir a mais alta qualidade de vida para o homem. Dois, o desmatamento, os desmatamentos e as queimadas nas florestas africanas ou sul-americanas constituem um problema ambiental para os países ali localizados. Três, a intensa urbanização de uma área altera o clima, pois modifica a umidade do ar, os ventos, as temperaturas e até aumenta as precipitações. Quatro, a vida no planeta Terra ocorre numa fina camada de solo, água e atmosfera, próxima à superfície do planeta denominada biosfera. Cinco, a conservação do meio ambiente pode ser considerada uma preocupação apenas geográfica e econômica. Vamos lá? Estão corretas os itens um, dois e três, dois, três e quatro, três, quatro e cinco, um, três e quatro ou dois, quatro e cinco. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pela primeira, número um. A conservação é atualmente definida como uma utilização racional do meio ambiente, a fim de conseguir a mais alta qualidade de vida para o homem. Olha só, a conservação é atualmente definida como uma utilização racional do meio ambiente, a fim de conseguir a mais alta qualidade de vida para o homem. Então, explique por que o desmatamento ocorre nessas áreas. Olha só, se essa conservação fosse realmente feita, realmente, ela seria, daria mais qualidade de vida para o homem. Ok? Então, essa um, falando de desmatamento na Amazônia, ela não vai estar certa, ok? Então, a gente já cancela o que tem um aí, ó. Um e um. Já até botei aqui a certa, olha. Vamos lá. Dois, desmatamento das queimadas nas florestas africanas e sul-americanas constituem um problema ambiental para os países. Beleza. Vamos lá. Três, a intensa urbanização de uma área altera o clima, pois modifica a umidade do ar, os ventos, as temperaturas e até aumenta as precipitações. Isso também está certo. Beleza? A vida da terra ocorre numa fina camada também está certo. A conservação do meio ambiente pode ser considerada uma preocupação apenas geográfica e econômica. Não. Então, queridos, está aqui. Dois, três e quatro. Beleza? Vamos lá. A questão cinco. Apenas quando você tiver cortado a última árvore, pescado o último peixe e poluído o último rio, vai descobrir que não pode comer dinheiro. Olha só. Que frase interessante de um ancião americano citado em Vandana. Vandana Shiva, no ecodesenvolvimento de 89. Esse texto nos permite refletir sobre a necessidade de revisão do atual modelo de desenvolvimento econômico, mesmo considerando as soluções técnicas que já foram encontradas na tentativa de superar os problemas advindos do esgotamento dos recursos naturais. Beleza? Com base nessas considerações, responda. Por que o desenvolvimento econômico capitalista está em contradição com a concepção de preservação dos recursos naturais? Novamente, é uma questão que você vai responder aí com a sua criticidade, mas a gente vai dar um norte. Se estiver nesse sentido, vai estar tudo de boa e tranquilão. Beleza? Por que o desenvolvimento econômico capitalista almeja o lucro a qualquer custo, não se importando com desperdício? Exploração dos recursos e garantia das gerações futuras. O modelo explora o máximo das energias para maiores benefícios financeiros. Beleza? Então, galera, era o que tínhamos para hoje. Forte abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!